Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nós iniciamos agora com toda a Rede Evangelizar Que pela TV Evangelizar A adoração ao Santíssimo Sacramento A todos vocês que estão no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe As nossas orações As orações pelos que sofrem e que precisam Mas também lembramos Você que está nos assistindo Colabore com a Rede Evangelizar Ajude a TV Evangelizar Tornando-se um associado Pelo telefone prefixo 41 3221-6060 Tecle 1 E faça seu pedido de oração Também pelo telefone 3221-6060 Teclando o número 2 Rezemos juntos E peçamos que Jesus Seja mais amado Mais querido E louvado Com o poder da oração E com a fé Que nós apresentamos Diante do Santíssimo Sacramento Oh Senhor da vida Aqui nós nos encontramos Na Tua presença Sede favorável Ao nosso apelo E aqui nós vemos Como peregrinos A esse santuário De Nossa Senhora De Guadalupe Nesse dia que a igreja Celebra a exaltação Da Santa Cruz E aos Teus pés Oh Senhor da vida Nós colocamos As nossas cruzes Pedimos a Tua graça E a Tua esperança Deus sempre ama Cada um de nós E mostra o seu rosto Presente em cada irmão Em cada irmã E é favorável Ao nosso apelo Convido você A estender suas mãos Diante do Santíssimo Sacramento Como o Padre Ivael E clamar a misericórdia dele Oh Senhor Deus De bondade Derrama a Sua graça E Sua bênção Sobre todos os filhos E filhas Que estão nesse santuário Nós pedimos Oh Senhor Venha o Teu reino Sobre nós Derrama Teu Espírito Santo Sobre cada um de nós Para que possamos Acreditar cada vez mais Você que está passando Por alguma provação Diante desse altar Diz a palavra de Deus Batei e vos será aberto Pedi e atendereis Procurai e achareis Nós lembramos agora Todas as pessoas Que estão doentes As pessoas internadas Nesta capital Nos hospitais de Curitiba E em todos os estados Da nossa federação Nos hospitais do Brasil inteiro Doentes acamados Pessoas que precisam De curas Físicas e espirituais Diante de tantas Feridas da alma Você que está Nesse santuário Que também carrega Suas dores Psíquicas Reze e coloque Diante de Deus Nas intenções Da Tua casa Nas intenções Do coração Nas intenções Da Tua família Nós queremos louvar E agradecer o Senhor Com esse cântico De adoração Vamos cantar E dizer Ó Senhor O quanto Tu és Precioso em nossa vida O quanto nós dependemos E precisamos de Ti Bendito seja o Deus Da minha vida Cantemos O meu coração Tem sede De amar Vim ao Teu encontro Ansioso em Te adorar Meu Deus Eu creio e adoro Espero e Te amo Por aqueles Que não Te amam O céu Se faz presente aqui E olhas para mim Por que me amas Sem igual O meu coração Tem sede Tem sede Tem sede De amar Amar Vim ao Teu encontro Enxioso em Te adorar Meu Deus Meu Deus Eu creio e adoro Espero e Te amo Por aqueles Por aqueles Que não Te amam O céu Se faz presente aqui E olhas para mim E olhas para mim O que me amas Se igual O céu Amém. Amém. Meu Deus, eu vos amo e vos adoro. Nós acabamos de cantar. Uma das expressões bonitas de oração de São Francisco de Assis. Diz, meu Deus e meu tudo. Nós estamos com o tudo. O tudo em Deus está diante dos nossos olhos. E agora, o Padre vai até você, com o Santíssimo Sacramento, você que está nesse santuário, dedicado a Virgem Maria, Nossa Senhora de Guadalupe. Mas também a você que nos assiste pela TV Evangelizar, que você possa fazer esse momento de eternidade e crer nas graças do Senhor Jesus, no Senhor da vida. Acompanhemos. É o próprio Cristo, o Filho de Deus, que está aqui. Ele nos ama e quer te amar de novo. Acompanhemos. Senhor meu, meu tudo, meu mestre, te adorarei. Senhor meu, meu tudo, meu mestre, te adorarei. Senhor, eu nada sou. Em Ti me esconderei. Senhor, eu nada sou. Em Ti me esconderei. Senhor meu, meu tudo, meu mestre, te adorarei. Senhor meu, meu tudo, meu mestre, te adorarei. Senhor, eu nada sou. Senhor, eu nada sou. Em Ti me esconderei. Senhor, eu nada sou Em Ti me esconderei Oh, te adorarei Senhor, eu nada sou Em Ti me esconderei 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 Senhor, eu nada sou Senhor, eu nada sou Sei que os que confiam no Senhor E vigoram suas forças Suas forças se renovam Senhor, eu nada sou Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo Dele asas E como águia E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas Vou nas asas O Senhor, o Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar E pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Como águia Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas O Senhor, o Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar E pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Como águia Pois confio Pois confio Pois confio no Senhor Pois confio Eu posso ir Eu posso ir Muito além Muito além de onde estou Vou nas asas Do Senhor E o Teu amor E o Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Sem me cansar E pra frente sem me fatigar Vou com asas Vou com asas E o Teu amor E o Teu amor Venha Venha a fé Venha a fé Por suplemento Os sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade Eterno Amor Ao Deus Unitrino Demos A alegria Do louvor Ao Deus Unitrino Demos A alegria Do louvor Do céu Lhe destes o pão Que contem Todo sabor Oremos Ó Deus Que neste admirável Sacramento Nos deixas Memorial De a Vossa paixão Concedem-nos Tal veneração Pelos sagrados Mistérios Do vosso corpo E do vosso sangue Que experimentemos Sempre nós A sua eficácia Redentora Vós que viveis Reinais Pelos séculos Dos séculos Amém Essa benção Seja para você Que está Nesse santuário De Guadalupe Pessoas que estão Procurando emprego Pessoas que procuram Serviço Tantas pessoas Pedindo orações Diante de fragilidades físicas De doenças Pedindo a cura Mas você que está Também nos assistindo Pela TV evangelizar Dobre teu joelho No chão E clame Ao Senhor da vida Você que está Acamado em casa Não há nada Diante do nosso Deus Que não pode ser mudado Por isso clame Reze ao Senhor E receba Essa benção Do Santíssimo Sacramento Na certeza Da vitória Que Deus tem Para você E para a tua vida Diante de Deus Não há impossível Ele assumiu Todas as nossas contas As nossas dívidas No altar da cruz Receba agora Essa benção Com o dom Da eternidade Da nossa fé No desejo Que nós cremos E queremos fazer Essa experiência Do amável Do sensível Do divino Jesus 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 Rezemos juntos a forma de louvores Bendito seja Deus Bendito seja seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus Cristo No santíssimo sacramento do altar Bendito seja o Espírito Santo parácto Bendito seja a grande mãe de Deus Maria Santíssima Bendito seja sua santa imaculada conceição Bendito seja sua gloriosa assunção Bendito seja o nome de Maria virgem mãe Bendito seja São José Seu castíssimo esposo Bendito seja Deus nos seus anjos Nos seus santos Deus e Senhor nosso Protegei a vossa igreja Dá-lhe santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos Sobre o nosso santo padre o papa Sobre o nosso arcebispo e seus bispos auxiliares Sobre o nosso paro que sobre todo o clero Sobre o chefe da nação e do estado E sobre todas as pessoas constituídas de indignidade Para que governem com justiça Dá-lhe ao povo brasileiro Paz constante e prosperidade completa Favorecer com os efeitos contínuos da vossa bondade O Brasil Este arcebispado A paróquia em que habitamos A cada um de nós em particular E a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar O que se recomendaram as nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis Que padecem no purgatório Dá-lhe Senhor o descanso e a luz eterna Nas intenções do Santo Padre o Papa Francisco Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai Cada dia nos traiu hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Nas intenções de todos os que ajudam A rede evangelizar No projeto da vida que vem No testemunho do anúncio do reino Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Senhor da vida Esse momento de adoração Sirva para todos nós Que seja para este sacerdote Pela santificação de todos os sacerdotes No mundo inteiro Que nós conhecemos Seja para as nossas vocações sacerdotais Que tanto precisamos Que o Senhor suscite novas vocações Homens e mulheres Que rezam pelas vocações Que nasçam moços santificados Nas nossas famílias Para os sacerdócios Que nasçam moças Para a vida religiosa e consagrada Nas nossas famílias Nossa oração Nesse santuário de Guadalupe Nesta manhã Com o povo de Deus Que aqui se encontra Que trazem as suas esperanças Que acreditam no poder maravilhoso de Deus Muito obrigado Senhor Nós te louvamos Te agradecemos e bendizemos A cruz Onde Cristo Sofreu toda a dor É o caminho Que mostra o amor Que perdoa Os pecados Que eu fiz Redenção Eu encontro Ali Então Eu percebo Que as dores Em mim Em verdade Já estão Na cruz Se eu morrer Foi o preço Por mim Salvação Eu encontro Ali Troca Sublime No altar Da dor O filho De Deus Por um pecado Se o teu sangue Curar Toda ferida Em mim Livre serei Se o teu sangue Se o teu sangue Se o teu sangue Se o teu sangue curar Toda ferida Em mim Livre serei Ó Senhor Pra te seguir Se o teu sangue curar Toda ferida Toda ferida Vida em mim Viva em mim Viva e serei Ó Senhor Pra te servir Se o teu sangue Se o teu sangue Pelas dificuldades Pelas dificuldades No casamento Pelos relacionamentos Conjugais Por você Que viu partir Um grande amor E da impressão Que você ficou Sem chão Você Que viu Alguém Próximo Também falecer E não aguenta A dor E a saudade Deus esteja Com você Pedimos Por todas As pessoas Mais idosas Para que nunca Se sintam Sozinhas Aqueles Cujos cabelos Ficaram Brancos Com o tempo Que possam Contar lições De amor E de vida Aos filhos E aos netos Mas você Que é filho Que você Possa enxergar Deus No teu pai E na tua mãe Diante Do Santíssimo Sacramento Nós pedimos Pelas nossas Famílias As graças Que nós Precisamos Dentro da Nossa casa As feridas Existenciais Que precisam Ser modificadas Dentro Da nossa Casa Que as vezes Dá a impressão Que nós não Temos forças Pedimos Nas intenções De paz E filhos Derramai o dom Da graça E da benção Nós vamos Nos despedindo Do Santíssimo Sacramento No final Desta manhã Que fique a paz No teu coração E você Que veio buscar A paz Que está dentro Desta igreja Deste santuário Que o Senhor Permaneça conosco Ó Senhor Da vida Ouve o nosso Apelo E a nossa oração Toca o nosso Coração E nos cura Senhor De todas As dores O Santíssimo Sacramento Volta para O Sacrário Mas permanece Em nós Fiquemos em paz Criamos na paz Que vem do Pai Criamos na paz Que nos dá o Filho Diante dos nossos olhos E no Espírito Santo E no Espírito Santo Que nos toca Muito obrigado Senhor Convido você A saudar O Santíssimo Sacramento Que está Nesta igreja Uma salva de palmas Bem forte Mais forte Mais forte Que ele merece mais Mais forte Livre Livre serei Vem Ó Senhor Para te seguir Rezo que o sangue de Jesus, nesse dia que a igreja celebra a festa da Santa Cruz Cure todas as nossas feridas E a graça que você veio buscar nesse santuário Pela força do Santíssimo que nos une Chegue a teu coração e daqueles que você ama Agradeço os que estão nesse horário e participam desse horário Vão ficar para a missa Eu sou o Padre Rivael, sou reitor do Santuário Nossa Senhora de Lourdes no Campo Cumprido Agradeço a todos vocês presentes nessa igreja e vocês sócios que nos assistem E todo o povo de Deus que nos assiste Diante de Jesus nós precisamos dessa obra e você pode se tornar um associado Nos ligue, 41-3221-6060 Você estará ajudando que a palavra de Deus e o reino de Deus seja anunciado a muitos lugares Nos despedindo de Jesus, muito obrigado, mais uma salva de palmas para Jesus bem forte Aplausos Aplausos No altar da dor O filho de Deus O filho de Deus Por um pecado Se o teu sangue curar toda a ferida em mim Livre serei, ó Senhor, pra te seguir Se o teu sangue curar toda a ferida em mim Livre serei, ó Senhor, pra te seguir Se o teu sangue curar toda a ferida em mim Livre serei, ó Senhor, pra te seguir Amém